Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e vou responder aqui um comentário que eu fiz, tem um vídeo ali que eu falo como é que coloca e tira permissões em uma planilha e perguntou assim, Dante, excelente vídeo, usei script, mas para remover vários, usei seu script para remover vários usuários, mas deu erro, parece que só funciona só com um e-mail, pode me ajudar? Vamos dar uma testada aqui para ver, aqui eu estou com o programa aberto, deixa eu só abrir a pasta aqui, vou abrir aqui, deixa eu abrir esses arquivos, vou usar só o terceiro aqui só para, aqui eu tenho dois, vamos tentar remover os dois ao mesmo tempo aqui, vou botar aqui remover, remover vários, vamos só dar um get value nas opções primeiro, como esse código aqui já é uma sequência do anterior, só tem que ver o vídeo anterior para pegar essa parte aqui, então aqui eu só vou dar um console log na primeira linha aqui, na primeira coluna, então o programa vai vir aqui e vai dar console log em cada um desses e vai dar o split, deixa eu dar uma olhada como é que está aqui, para ver se eu consigo ajudar o colega, beleza, vários... Olha, aqui a princípio ele está abrindo certinho, deixa eu ver se eu consigo dar um remove e remover todas de uma vez, remove editor e já encontrei o erro na verdade, deixa eu só olhar na documentação uma coisa e a gente já vai entender qual que é o erro. remove editors, é, ele tem o remove editors também no plural, deixa eu ver o que ele passa aqui, e ele demanda umas... olha, a princípio era para remover todas de uma vez sim, tá, vamos testar aqui de novo, vamos testar aqui, aqui eu tenho dantidret e dantidret2.gmail, e aqui eu vou remover os dois de uma vez, vamos ver se ele remove os dois de uma vez. hum, peraí que tem um, tem algum erro aqui, deixa eu ver, e-mails, ah não, mas aqui eu tenho que fazer ele, aqui é remove editor no plural, tá, aqui eu estava no singular, tem que ser no plural, acho que era isso então, vamos ver. É, realmente ele está, ele me diz que existe aqui o recurso, Ah não, remove editors não é tão simples, tá, eu vou usar o remove editor no singular e passar um loop, que parece aqui o editor, você tem que ir direto na, no usuário, não, então não vale a pena, vou utilizar o próprio editor normal e vou fazer um loop nos e-mails, então vou colocar assim ó, e-mails.for-each, bota e-mail no singular, então ó, eu estou dando loop no que? Eu estou dando loop no e-mails no plural, e estou passando aqui ó, como argumento, e-mail no singular, né, então ó, agora sim, que daí fica mais fácil, porque aquele recurso ali do editors, para remover vários de uma vez, pelo que eu vi tem que passar por mais um objeto, mas acho muito improvável que vale a pena fazer daquela forma ali que ele passa na documentação, porque aqui, pelo menos na minha cabeça aqui, parece que é bem mais simples fazer um por vez, e passar um loop, vamos ver se funciona. Ó, deu uma carregada a mais, então a princípio funcionou, vamos olhar aqui, ó, beleza, agora eu consigo tirar um monte de uma vez, vou colocar um monte de uma vez agora de novo, é, adiciona vários, aqui, aqui, então ó, vou adicionar vários aqui primeiro, bem observado o colega, realmente não estava funcionando do jeito que eu pensava, ó, beleza, ó, apareceu os dois, e agora eu vou remover os dois de uma vez, remover vários, opa, remover vários, remove editor, ah, removeu, removeu aqui, só deu um delay ali, mas ele está removendo sim, tá, então aqui o troquezinho, ao invés de usar o editors no plural, coloque no singular, e adicione isso aqui para passar um loop, que daí ele vai removendo um por vez, que é mais prático do que desenvolver, como ele falou aqui, ó, que aqui tem que entrar em mais uma, mais um objeto, daí eu já não achei muito interessante não, beleza? Espero que vocês tenham gostado e resolvido aí o teu problema, qualquer coisa é só chamar, valeu! Espero que tenham gostado do vídeo, qualquer coisa é só entrar em contato no WhatsApp, quer procurar algum atendimento particular, alguma contratação, alguma ajuda com algum projeto teu, só chamar no WhatsApp, fica à vontade. Obrigado, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!